Olá amigos da Escola de Salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal e hoje eu vou fazer mais um delicioso salgado assado pessoal aí um modelo novo para vocês que se chama ferradura, tá? no caso de hoje nós vamos fazer uma ferradura de frango com queijo muito suculento, esse salgado aí ele pega bastante recheio e fica aí um modelinho aí bonito aí para vitrine ou para você degustar aí no seu lanche da manhã ou da tarde olha que maravilha, se você quiser aprender a fazer essa deliciosa ferradura de frango com queijo não saia daí não pessoal, que logo após a nossa vinheta todo o passo a passo e os ingredientes dessa maravilhosa receita vamos lá bom pessoal, para fazer a nossa massa nós vamos estar utilizando 500 gramas de farinha de trigo tipo 1, tá de boa qualidade eu vou colocar meia colher de sopa de sal duas colheres de sopa de açúcar vamos estar dando uma pré-misturada aqui temperando a massa, né? e vamos já acrescentar aí 20 gramas do nosso fermento biológico seco, tá? misturando os secos primeiro, depois vamos colocar a margarina a margarina e o leite, tá? é o meu a minha margarina está em temperatura ambiente e o leite também você pode mudar, no caso de leite para a água, tá? se você não quiser colocar o leite uma xícara de leite, duas colheres de margarina você vai adicionando até que a massa esteja esteja bem levinha tá mexendo sempre de baixo para cima que é importante para não deixar a massa pesada quando não der mais para trabalhar com a colher você vai aí começar a trabalhar com as mãos lembrando que a qualidade dessa massa está no sovar, tá? você vai acabar de misturar ela aqui nas mãos enquanto dá para trabalhar no bowl aqui na vasilha e quando der você vai estar jogando na bancada e vai sovar ela bem, tá? aí vai dizer se o seu salgado vai ficar bem levinho ou pesado, tá? sua massa já ficou boa então agora você vai deixar ela bem macia sovando ela bem para desenvolver o glúten da sua massa eu sempre sovo, pessoal de 10 a 15 minutos, entendeu? depois que você sovar bem a sua massa você vai estar colocando ela para descansar, tá? se você tem um cilindro na sua casa você vai estar trabalhando com o cilindro, tá? depois que misturou ela aqui nesse ponto você já pode começar a cilindrar ela até ela ficar bem lisinha bem fininha bem aveludada aí você vai ter uma qualidade de salgado aí semelhante aos de lanchonete, tá? porque mesmo trabalhando com as mãos a nossa massa fica com a qualidade de massa caseira por quê? porque não temos maquinário nenhum para dar uma qualidade maior a nossa massa, tá? então aconselho para quem trabalha com salgado você pode começar assim fazendo com as mãos que já vai ficar um salgado aí bem gostoso bem macio mas só que ele acaba não ficando muito tempo macio quando você quer guardar ele na vitrine essas coisas todas ele acaba ficando mais para duro né? então se você tem um cilindro isso te dá uma qualidade maior tá? é um pouco o investimento mais necessário depois que eu sovei a minha massa pessoal deixei ela descansando aí por meia hora, tá? olha ela já dobrou de tamanho já deu um saltozinho no vídeo agora vamos modelar os nossos salgados, tá? passei só um pouquinho de margarina na bancada eu vou medir aqui sempre imerso aqui três dedos essa massa vai render pessoal aproximadamente dez salgados dez a onze salgados desse tipo ferradura, tá bom? olha você vai abrir a sua massa bem fininha olha vou mostrar aqui ó bem fininha com a margarina na bancada ela não vai grudar o que você vai fazer vai colocar uma fatia de mussarela e vai colocar aí em cima dessa mussarela o frango pra fazer esse modelo é muito fácil você vai enrolar tá? vai fazer um rolinho sempre fechando as pontas deixando as pontas mais finas e vai fechar como se fosse uma ferradura dá uma afinada na ponta pra poder colar tá pronto o seu salgado ferradura, tá? olha vai fazer isso com toda a sua massa e depois que você acabar você vai pincelar com gema tá? é muito importante e vai finalizar mas o que que eu faço? como nós mexemos com a massa deu uma baixada na fermentação mesmo depois que finalizar essa massa aqui eu modelar e pincelar todos os meus salgados eu vou deixar ela descansando aí pra ela voltar ficar fofinha tá bom? de 20 a 30 minutos tá bom pra ela ficar fofinha isso se não tiver muito quente tá? você tem que observar porque eu falo o tempo aqui pessoal mas depende muito da temperatura aonde você tá se tiver muito calor com 10 minutos ele já vai tá bom entendeu? então você tem que observar pra ele não ficar fermentado demais e quando você botar no forno ele vai assar depois quando você tira ele murcha por quê? porque fermentou demais tem muito ar na massa então é importante você pegar o ponto certo de assar o seu salgado pra não ter o problema de murchar tá? tem muitas pessoas falando aí nos comentários que o salgado murcha mas é por causa disso fermenta muito pessoal depois que eu modelei o meu salgado coloquei mussarela e orégano levei para o meu forno para assar liguei com 15 minutos de antecedência levei para assar de 20 a 25 minutos eles já ficaram assim ó bem assadinhos bem douradinhos e suculento tá? olha aí que maravilha de salgado então tá aí pessoal mais esse vídeo espero que vocês gostem não esqueça o meu joinha que é muito importante se puder compartilhar qualquer vídeo do canal eu agradeço qualquer dúvida deixe lá nos comentários que eu vou responder pra vocês ok? um abraço pra todos um beijo e até mais e aí e aí um beijo um beijo